My Little Pony Equestria Girls, Rainbow Rocks, vem dançar! Chegou o dia D, vamos nessa! Pois não temos tempo a perder, porque hoje vai ter uma grande festa! Temos que pensar no que fazer! Não sabemos o que é que vai ser, mas sabemos E vai ser bem legal, todos vêm pra cá Porque é hora da festa iluminar Vem dançar, pois o dia é pra comemorar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, pois o dia é pra comemorar Vem dançar, vem dançar E daí se da primeira vez não acertar Pode rir, ninguém vai te condenar Seja assim, você é tão original Cada ideia que você tem é genial Oh, ah! Chegou o dia D, vamos nessa! Pois não temos tempo a perder, porque hoje vai ter uma grande festa! Temos que pensar no que fazer! Não sabemos o que é que vai ser, mas sabemos E vai ser bem legal, todos vêm pra cá Porque é hora da festa iluminar Vem dançar, pois o dia é pra comemorar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, pois o dia é pra comemorar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, pois o dia é pra comemorar Vem dançar has pra comemorar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Obrigado.